O que vai coordenar vai ser o Geraldo Alckmin, já vou avisar ao ministro Ciro, tinha conversado com ele antes, o ministro Nogueira, disse que hoje nós já iríamos fazer a indicação e estamos começando a relacionar as demais pessoas que vão estar na coordenação. Eu e a Luiz Mercaderio integraremos também para ajudar o governador, mas tem outras pessoas e vamos também designar pessoas por área. Então vamos conversar com as pessoas e teremos que começar isso lá na próxima quinta-feira. Então a nossa proposta é ir para Brasília já, ter uma reunião presencial com quem for a parte do modelo que vai fazer essa transição para que a gente já possa colocar em operação a equipe de transição. Quinta-feira, no caso, ou da semana que vem, ou nessa? Nessa, agora, queremos começar agora. Já começa o trabalho nessa aqui, já em Brasília. A senhora falou que a sua área e o Mercadante vão fazer a coordenação junto com o Alckmin? Não, o coordenador é o governador Geraldo Alckmin. Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto na equipe e eu também vou estar junto na parte da política e na relação com os partidos, enfim. E nós vamos ter a participação, quero deixar claro isso, nessa comissão de todos os partidos que tiveram conosco nessa caminhada. Os partidos que tiveram na coligação, na disputa eleitoral, vão participar também do processo de transição. Importante também deixar bem claro para vocês que quem participará, quem participa dessa comissão de transição, não quer dizer que vai ser ministro. Ministra, tem que deixar isso claro, porque senão as pessoas já acham que vão participar ou ficam especulando. Não há decisão sobre o Ministério, o presidente Lula não abriu essa discussão, o importante é deixar isso de lado. Será que semana que vem vai ter essa decisão de algum ministro? Não, não, não terá. Isso é um tempo que o presidente vai ter para fazer, não há essa necessidade, não há essa urgência, até porque o presidente só toma a classe a partir do primeiro dia. Eu conversei ontem com o chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, ele me falou que está à disposição, que foi uma determinação do presidente de se instalar o processo de transição, que eu poderia passar aí os nomes, para eles fazerem as nomeações, em uma lei que rege, que vocês sabem, que rege o processo de transição, que o Centro Cultural do Banco do Brasil está à disposição também. Então nós queríamos já a partir de quinta-feira estarmos lá, começando a montar a equipe. A senhora falou que o interácio será dividido por setores, né? Sim. Haverá um setor específico de economia e tem o nome da pessoa que vai cuidar dessa área econômica de transição? Não, por enquanto não. Nós vamos começar as tratativas na quinta-feira. Já estamos pensando, mas na quinta-feira a gente começa a fazer essa composição. Vai ter, claro, nós temos que ter nomes que têm conhecimento das diversas áreas, né, que compõem o governo. Na quinta-feira já tem reunião com o governo Bolsonaro? Eu vou conversar hoje com o senador Ciro Nogueira, que eu pedi de dar o retorno, indicando, e vou pedir para marcar com ele para que a gente possa, exatamente, possa iniciar esse processo, né, saber a baixa operacional, a administrativa, enfim, tem bastante trabalho pela frente. Cátia, Cátia. Cátia, por favor, só um minutinho. Como é que vai ser isso? Ainda não tem uma definição sobre aonde ele vai permanecer. Acredito que, claro, após a instalação da comissão, maior parte do tempo, o presidente dele esteja em Brasília, mas ainda não tem essa definição. Só um ministro. Obrigado. Obrigado. Professor, como é a primeira tarefa, qual a comissão vai se dedicar, se é a questão orçamentária, como mobilizar o orçamento, com as propostas apresentadas pelo governo que ele está com que o governo, com certeza é a questão orçamentária. Não, com certeza é a questão orçamentária. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu chamo de governo, é o que não se dedicar. Geraldo Alckmin já teve um contato com o Rodrigo Pacheco, já falaram sobre isso. Nós temos, o governador Wellington também está lá, que vai ser nosso senador, junto com a comissão, com os membros da comissão de orçamento. Então, um dos primeiros focos nossos será exatamente a questão orçamentária. Como está o orçamento desse ano, a proposta orçamentária de 2023 e as mudanças que nós queremos que sejam necessárias para que a gente possa fazer. Um pouco como foi a experiência em 2002, quando o presidente Lula foi eleito o nosso foco de uma questão orçamentária. Eu queria que a senhora, por favor, explicasse quais foram os critérios que levaram à escala do Geraldo Alves. Ele é um presidente do PSDB, ou durante toda a campanha do presidente Lula, acho que exaltou essa união de diferentes. Foi uma tentativa de sinalizar, de sinalizar, ir ao censo político, mostrar que realmente a intenção é fazer um governo, que não seja um governo do PT, seja um governo maior. Acho que a gente já mostrou isso durante a campanha, quando a gente fez essa frente ampla pela campanha. E o Geraldo Alves é o vice-presidente da República, tem mais do que legitimidade poder político e institucional para conduzir isso. Então, a decisão do presidente foi nesse sentido. Você gostaria de saber sobre a questão ambiental. O presidente eleito foi convidado para ir à COP27 pelos ambientalistas aqui do Brasil e também de toda a América Latina, que estarão lá fazendo já a composição ao governo atual com as páginas. Ele foi convidado pelo consórcio do Nordeste, pelo governador, o consórcio do Nordeste, não, o consórcio... Faltou o nome agora. Os governadores da Maçã. Isso. Isso. Ele foi convidado e recebeu um convite do governador Valdez, que é o governador do consórcio, para acompanhar, acompanhá-los, acompanhar os governadores nesse evento. Irá? Irá. Presidente, causa preocupação... Irá. O Lula vai? Irá. Vai, vai, vai. Presidente. Tem data só que a cobre é extensa, né? Ele está vendo melhor semana para ele. Presidente, causa algum tipo de preocupação e turbulência nesse momento de transição esses protestos que a gente está vendo nas rodas vias, que estão sendo articulados ou não? Vocês estão tranquilos em relação a isso? Não, isso é criminoso, né? São os arruaceiros do Bolsonaro. Eu espero que a polícia coloque ordem nisso. Isso é um problema do governo Bolsonaro, é um problema dos governadores. Eu espero que tenha a colocação de ordem. Isso parece que já tem aí uma série de ações sendo tomadas. Tiremos uma decisão ontem do Supremo Tribunal Federal, que foi importante. E a gente espera que isso normalize, que isso prejudique o Brasil, a economia brasileira e o povo brasileiro. É uma irresponsabilidade. O MTS pediu que seus aliados fossem às ruas para tentar fazer o desbloqueio. Muita gente viu isso como um tiro no TEP que pode gerar muito conflito. Isso é exatamente o que o presidente Bolsonaro gostaria nesse momento. Nós não concordamos com isso porque isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que tomar as providências. E, inclusive, o Supremo já mandou tomar as providências. Eu acredito que elas estejam sendo tomadas, pelo menos as notícias que eu estou vendo. Vocês entraram em contato com alguém do movimento para pedir para recuar, para não ir para as providências? Não, não entramos, mas eu já vi uma explicação do Boulos dizendo que a nota foi mal entendida, que não é bem assim, que eles não têm essa pretensão. Só para reforçar, a senhora não concorda com a orientação do MTSD. Isso, porque eu acho que isso é um problema do Estado brasileiro, do governo que está lá. O Brasil tem que ter normalidade. Não é possível que o movimento de arruaça descomponha de resultado eleitoral. O presidente Lula disputou várias eleições desde 89, perdeu com o Collor, perdeu com o Fernando Henrique, e sempre aceitou o resultado eleitoral. Voltamos na próxima, fizemos política, é assim uma democracia. Presidente, a senhora acha que é importante o novo governo ter um diálogo com essa classe de trabalhadores, que são os caminhoneiros? Mas nós sempre tivemos diálogo, quer dizer, enquanto nós tivemos um governo. Eu, inclusive, quando fui ministra da Casa Silva, eu tive um diálogo com o movimento de caminhoneiros. Se tem uma coisa que os nossos governos tem marca, é a marca do diálogo. Você pode ter certeza, com todos os centros. E agora, voltando ao governo, vai voltar com esse diálogo com eles diretamente, que é uma classe que pode parar o país, né? Com todos os setores nós vamos ter diálogos, inclusive, com eles. O presidente também está... Gente, peraí, peraí, peraí. Tem uma ordem aqui, ela tem que ir, vão ser mais duas questões. Presidente, sobre a questão econômica, quais são os coordenadores, as pessoas que não participaram da missão, a senhora citou o E.P. Dias? Não, ainda não está definido, não. O E.P. Dias? Eu só respondo para a senhora. Não, o Wellington não faz parte da comissão. É que o Wellington é governador, vai ser senador e está ajudando no Congresso. Então, o governador Alckmin, o vice-presidente, vai falar com o Wellington e com essa comissão. Mas não estão definidas, não tem definição. Não tem da economia. Presidente, nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio foi só na posse, né? Foi meses depois da eleição. A gente, um dia depois da eleição, já está vendo isso que a senhora classificou como uma faça. Queria saber se isso acende um alerta para a posse. A senhora acha que pode ter mais algum tipo de turbulência, a faça, roubismo, desse tipo, daqui até a posse do mundo? Olha, nós confiamos nas instituições brasileiras e acredito que isso não acontecerá. Pode ter tentativa, choro de perdedor, porque eles não podem estabilizar o país, porque eles não podem prejudicar a economia, porque eles não podem prejudicar o povo brasileiro, porque isso é criminoso. E tenho certeza que as medidas adequadas vão ser tomadas se tiver algo que continue. Presidente, presidente, você falou que a questão orçamentária era prioritária agora na discussão. Que pontos vocês entendem que precisam imediatamente ser discutidos e que podem, inclusive, inviabilizar a governabilidade e projetos para 2023? Nós estamos levantando. Nós queremos que seja assegurado no orçamento de 2023 o contrato que nós fizemos nas eleições. Aquilo que nós dissemos que queremos realizar para o povo brasileiro. Então, portanto, nós queremos que o auxílio Brasil seja de R$ 600, nós queremos que tenha reajuste do salário. Essas questões nós vamos discutir. Mas, mais do que isso, nós também queremos ver como é que está a situação fiscal, porque a gente tem poucas informações sobre isso. Então, a ideia é ter um quadro geral para saber e depois fazer as propostas, tá? A senhora disse que o Silvio Nogueira avisou que o presidente teria dado esse aval para começar o processo de intervenção. A senhora pode detalhar um pouquinho o que ele disse com relação a isso? Todo o procedimento está liberado. Ele disse que o Bolsonaro falou para ele que pode começar. Ele disse o presidente. Obrigada.